Fala aí pessoal, nós voltamos aqui no vídeo Marvel Future Fight, antes de começar, deixe aquele like, se inscreva no canal, bora pro vídeo né pessoal, vamos nessa, tá carregando aqui né pessoal, vamos nessa, tá carregando, gente, esse jogo aqui mudou muito pessoal e hoje eu vou trazer o que mudou, me perdoem aí se eu demorei pra trazer os vídeos, mas aí eu vou começar a trazer os vídeos, já tá chegando as férias aí que eu vou trazer vídeo quase todo dia, vou trazer pra vocês, mas né, vamos aqui, vamos jogar, vou mostrar cada trás que eu comprei pessoal, vou mostrar, é pessoal, e ainda por cento rico, nem tanto então não é, tem, vocês vão ver aí, é, ainda, mas é um começo, vamos nessa, carregou aqui, carrega, aí, carregou, ah, não carregou não, aí, carregou, valeu, opa, ganhei um negócio e agora, deixa eu apertar aqui, isso, 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 aperto aqui, é, mudou cada coisa aqui, aqui ó traz que eu comprei do homem aranha esse aqui vocês já viram que eu tô mas eu comprei outro traz dele comprei esse aqui do inferno não tem mais traz que eu comprei não é só isso não mostra pra vocês que eu só eita nessa sem nossa não olha agora não Eita, eu quero, claro. Beleza. Aí, isso. Vamos aqui, comprar. Estou agradecendo por isso aqui, porque eu estou ganhando muito com isso aqui. Depois eu vou mostrar aqui. Eu quero mostrar agora. Aqui. Onde está, pessoal? Aqui, pessoal. Pessoal, naquela... Antes, estava faltando, pessoal. Estava faltando. Agora eu tenho muito. Foi por causa dessa autorização. Eu estou gostando dessa autorização. É, mas muitas coisas mudaram, que eu não gostei tanto. Porque tiraram essas batalhas. Que eu ganhava mais dinheiro. Mas, fazia o que não. Mas, nesse aqui, eu ganho o dobro do que eu ganhava. Eu espero que isso continue. Eita. Galáxia. Caramba. Gente, esse Galáxia aqui. Vou ser sincero. Teve um dia, que eu fui jogar uma batalha com o Galáxia. Do nada. Fui lá jogar. Pertei botão errado e... Né? Bugou. É, pessoal. Aí eu fiquei com raiva, hein? Bugou. Aí, né? Mas, quem sabe que eu trago outro vídeo... Bugando o Galáxia. Se fala aí nos comentários, eu vou trazer. Ah, vou mostrar os meus novos trajes. Tá vendo? Ó. Tem esse traje que eu comprei pra ele. Que eu gostei. O problema é... O tamanho da pança. Caramba. O tamanho do cabelo. Não, não, não. O tamanho da pança. Tá parecendo um... Um porquinho. Não, parece não. Ele é um porquinho. Olha isso. Imagina. Ele vai pular. Só sabe assim pra cima. Uhum. É. Eu acho que ele não sobe por causa do traje. Vamos nessa. Deixa eu ver. Aqui o traje do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha longe de casa. Quem assistiu aí... Vocês sabem qual é o traje. Né? Eu já fui no cinema. Já assisti esse filme. Do Homem-Aranha longe de casa. Eu gostei. Recomendo pra todo mundo. Comprei esse traje aqui. Comprei esse traje aqui. Pessoal. Esse aqui também já comprei. Agora eu não sei como é que foi esse traje aqui. Ou o traje feio. Olha pra ele. Agora tem esse traje aqui, né? Tem o... A Capitã Marvel. Que é o traje super da hora. Gente, agora tem o traje do Homem-Film de Vespa. É porque eu me engano tem outro traje aqui. Não, não sei o que não. Fiquei igualzinho a esse traje aqui. Tem o traje do Homem-de-Ferro. Ele foi o único. Só esse traje que eu comprei. Só esse. O resto, nada. Tem a Vespa que eu comprei. Capital América. Viva Negra. Mas ainda falta comprar o verdadeiro traje, né? Esse aqui, ó. E o Deadpool. Mas eu já consegui. Descer no nível 60. E já passei das missões. Então, o que tá faltando nele é isso aqui. E isso aqui. Pera aí. Eu preciso mostrar um negócio pra você. Esse é o meu herói. Ah! Preciso mostrar. Tem o Hulk. Mas esse aqui eu não comprei nem o traje ainda. Tem o Venom. Tem esse aqui também. Esse aqui vem aí. Tem o... Máquina. O Máquina de Combate. Rock. O Senhor das Estrelas. Gavião Aqueiro. Doutor Estranho. É, essa aqui falta um pouquinho, ó. Eu vou mostrar pra vocês. O que tá pedindo. Vê todo dia. E eu... Eu não consigo fazer, sabe por quê? Eu vou te mostrar. É aqui, ó. Tá pedindo isso aqui. Vou dois. Já por causa disso. E aí, pessoal? Só por causa disso. Já por que eu não consigo fazer? É por causa disso aqui, ó. Vou fazer tudo que eu tenho. Pronto. Tenho três. O que falta? Eu tenho um. Falta quantos? Falta... Falta... No mínimo... Mil. Eu faço. Falta... Não, ó. Ou dez. Falta dez. Ou vinte. Eu tenho três. Falta só mais quatro. É, pessoal. Vamos ver aqui. Ah. Valeu. Ah, é aqui. Pra mim ganhar aquele negócio lá, eu tenho que batalhar. Então, né? Vamos batalhar. Vamos ver aqui. Vou escolher... Vou escolher o... O Thor. Capitão. E o Homem de Ferro. Homem. Homem-Aranha. Homem-Semiga. Vespa. Capitão Marvel. E... Ah, vou escolher o... Escolher o Rock. Vamos nessa. E quem estiver gostando do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, hein, pessoal. E dá aquele like, hein, pessoal. Se inscreva no canal, hein. Eu tô sempre no canal vendo, hein, pessoal. Se inscreva no canal. Gente, eu adorei essa atualização, mas eu prefiro... É, é. Muda cada coisa. Eu ainda preciso me acostumar, né? Nessa atualização. Mas, ô... Nem entendo, porque aí demora tanto. Né, pessoal? Ai, ai. Vai ser quando que vai carregar, né? Aí, carregar. Só porque eu falei. Hum... Lugar nenhum. Gostei do nome. Isso. Nossa. Tira a minha parte. Aê, pessoal. A gente... A gente vai ganhar, hein, pessoal. A gente vai ganhar. Vamos nessa. Ai. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Isso. A gente vai ganhar. Isso. E ganhamos. Ganhamos. Foi fácil. Foi muito fácil. Agora... Ah, tá fácil. 43. 27. Isso. Vou batalhar mais. Eu tenho que ganhar muito, pessoal. Faltar pouco pra mim... Descer o Doutor Estranho no máximo. Faltar bem pouco. Não vou nessa. Isso. Vou botar aqui. Ok, mas não agora. Vou escolher agora... Homem-Aranha. Capitão. Quem que eu posso escolher agora? Ah, vou escolher o Hulk. Que eu tô doceando também. Quem vai ser escolhido? Esse aqui. Esse aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora tá da hora. Quem tiver gostado desse vídeo... Desça o like, hein, pessoal. E fala nos comentários. O que que vocês estão assando do vídeo? Tá carregando quando... Ai, ai, ai... Eita. Nossa, o filho. Não, não. Ah, que isso. Homem-Aranha. Vai. Vai. Vem, se a Dorita se traz aqui. Eu, Dorita, não tá. A atribuição do Homem-Aranha, hein? Isso. Vamos, vamos, vamos. É, Lutra. Nossa. O Homem-Aranha deu um estrago ali, hein, pessoal? É, Lutra, Lutra, Lutra. Isso mesmo. Isso mesmo. Eita. Cargada. Eita. Foi depois que eu não vivia. Gente, eu me confundi com o botão. Apertei o botão ali. Vamos ver se eu não estragou aqui, né, pessoal? Apertei o botão ali, né? Vamos nessa. Nossa, essa atualização dos Vingadores foi da hora. Eu comprei. Esse tra... É, esse trazinho eu tinha. Comprei. Ganhei cada coisa da hora nessa lição. É, agora eu não tenho... Apertei, vamos ver aqui que eu... Quantas coisas que eu tenho. Não é aqui não. É aqui. 130? Nossa, vai demorar ainda. Ai, é. Vou ver aqui o negócio. Ah. Isso. Gente. Essa missão aqui, só pode ser isso aqui pra mim acabar e... Missão acabada. Depois eu vou entrar nessa aqui, ó. Eu tenho que pagar ainda. Deixa eu ver aqui, nossa. Deixa eu ver. Tem umas coisas aqui. Vou tentar aqui. Pronto. Deixa eu ver onde eu vou pôr o negócio. Aqui. Homem-aranha. Menino. Menino Homem-aranha. Pessoal, esse vídeo só foi pra trazer essa atualização incrível que eu gostei tanto. Pessoal, esse, esse vídeo, esse, esse, esse trade aqui é da hora. Mas, antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Onde está isso? Peraí. Eu não vou terminar com uma heréia, não. Vou terminar com esse cara aqui, ó. Esse aqui. Isso, não. O cara é um ninja. Menino Homem-aranha. Pessoal, eu trouxe esse vídeo pra trazer essa atualização incrível. Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa atualização, desse vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.